I owe him a lot for everything he has done for me. Devo-lhe muito por tudo o que tem feito por mim. Devo-lhe muito por tudo o que tem feito por mim. Could you recommend a good restaurant near here? Poderia recomendar-lhe um bom restaurante aqui perto? Poderia recomendar-lhe um bom restaurante aqui perto? Não me trate mal só porque teve um dia mau. Would it be possible for me to have another room key? Será que me é possível ter outra chave de sala? Por favor, vá em frente para comer. Por favor, vá em frente para comer. Please scrub the sink. Por favor, esfregar o lava-loiça. Por favor, esfregar o lava-loiça. Qual é o montante dos pagamentos mensais? Qual é o montante dos pagamentos mensais? Sometimes you just have to bite your tongue. Por vezes, basta morder a língua. Por vezes, basta morder a língua. Isso é realmente qualquer coisa. Isso é realmente qualquer coisa. Could you fill out this form? Poderia preencher este formulário? Poderia preencher este formulário? Please hang up the phone. Por favor, desligue o telefone. Por favor, desligue o telefone. Ele já aprovou os doces e os amargos da vida. Ele já aprovou os doces e os amargos da vida. I was caught in a traffic jam. Fui apanhado num engarrafamento de trânsito. Fui apanhado num engarrafamento de trânsito. O médico pediu-me para ter cuidado com o que comia. O médico pediu-me para ter cuidado com o que comia. Bem, macaco vê, macaco faz. Bem, macaco vê, macaco faz. I don't know how to fill out this form. Eu não sei como preencher este formulário. Eu não sei como preencher este formulário. Foi uma perda de tempo falar com ele. Foi uma perda de tempo falar com ele. A triste história deitou-me mesmo abaixo. A triste história deitou-me mesmo abaixo. I'm afraid I've got urgent business now. Receio ter agora um assunto urgente. Receio ter agora um assunto urgente. This is nothing. You should see Toronto. Isto não é nada. Deviam ver Toronto. Isto não é nada. Deviam ver Toronto. Dancing isn't really my thing. Dançar não é realmente o meu forte. I like games that I can play solo. Gosto de jogos que posso jogar solo. Gosto de jogos que posso jogar solo. What do you think about going dancing again? O que pensa sobre ir dançar novamente? O que pensa sobre ir dançar novamente? Kill two birds with one stone. Matar dois pássaros com uma cajidade só. Matar dois pássaros com uma cajidade só. I don't know how to fill out this form. Não sei como preencher este formulário. Não sei como preencher este formulário. A wild goose chase. Uma perseguição aos gambusinos. Uma perseguição aos gambusinos. Can I talk to you for a minute? Posso falar convosco por um minuto? Posso falar convosco por um minuto? Would you like to have a look at those? Gostaria de dar uma vista de olhos a estes? Gostaria de dar uma vista de olhos a estes? A nossa escola cobre cem metros quadrados. A nossa escola cobre cem metros quadrados. Nunca esquecerei os dias que passei contigo. Nunca esquecerei os dias que passei contigo. São 11 dólares e 52 céntimos. São 11 dólares e 52 céntimos. Esperamos que o nosso pedido chegue até si. Esperamos que o nosso pedido chegue até si. It is not clear to us what you intended. Não está claro para nós o que pretendia. Não está claro para nós o que pretendia. Estamos a juntar uma cópia de um certificado. Estamos a juntar uma cópia de um certificado. I don't want to hear any more of your lies. Não quero ouvir mais nenhuma das suas mentiras. Não quero ouvir mais nenhuma das suas mentiras. Não, tenho outros assuntos a tratar. Não, tenho outros assuntos a tratar. Temos o prazer de vos informar que sim. São aceites. Temos o prazer de vos informar que são aceites. Estamos agora no processo de alimentação. Estamos agora no processo de alimentação. Saudamos vivamente este desenvolvimento. Saudamos vivamente este desenvolvimento. Diana's been coming on to Jack. Could I have those two tickets, please? Podem dar-me esses dois bilhetes, por favor? John seldom gets together with his friends. Jan raramente se reúne com os seus amigos. Other people's opinions don't matter to me. As opiniões de outras pessoas não me interessam. As opiniões de outras pessoas não me interessam. He dare not tell us his evil conduct. Ele não se atreve a dizer-nos a sua má conduta. I'd like to pick seashells this afternoon. Gostaria de apanhar conchas do mar esta tarde. Trust me, the game is really worth playing. Confiem em mim, o jogo vale mesmo a pena. Confiem em mim, o jogo vale mesmo a pena. They are arguing over who should pay the bill. Eles estão a discutir sobre quem deve pagar a conta. Eles estão a discutir sobre quem deve pagar a conta. Jalu esqueceu-se de cair da sua bicicleta. No, this is a non-smoking room. Não, isto é uma sala de não-fumadores. O programa de televisão foi interessante. O programa de televisão foi interessante. Algo de fundamentalmente errado com a sua ideia. Do you want to come over and watch the games at my place? Quer vir ver os jogos em minha casa? Watch out, don't play with that thing. Cuidado, não brincos com essa coisa. Cuidado, não brincos com essa coisa. Do the sweater and skirt go together? Esta camisola e esta saia andam juntas? I can't help falling in love with you. Não posso deixar de me apaixonar por ti. Não posso deixar de me apaixonar por ti. It's important to choose your battles. É importante escolher as suas batalhas. É importante escolher as suas batalhas. So are they on diets? Então, estão a fazer dietas? Então, estão a fazer dietas? Devo pedir-lhe que lhe ligue de volta? Devo pedir-lhe que lhe ligue de volta? Isso só há coisas que poderiam acontecer. Sim, quero uma cerveja, por favor. Sim, quero uma cerveja, por favor. Quando é que isto tem de estar terminado? Quando é que isto tem de estar terminado? Decida-se depois de pensar bem no assunto. Decida-se depois de pensar bem no assunto. I think it's a problem for both parties. Penso que é um problema para ambas as partes. Penso que é um problema para ambas as partes. Seria difícil para nós aceitar isto. Seria difícil para nós aceitar isto. Obrigado pela oportunidade de ser útil. Obrigado pela oportunidade de ser útil. Não posso agradecer-vos o suficiente. Gostaria que eu as embrulhasse para si? Gostaria que eu as embrulhasse para si? Vamos terminar de alguma forma. Vamos terminar de alguma forma. Decidiu tentar uma ação contra o seu patrão. Decidiu tentar uma ação contra o seu patrão. Ele consegue fazer as coisas de forma eficiente. Ele consegue fazer as coisas de forma eficiente. Bem, não sei bem como dizer isto. Bem, não sei bem como dizer isto. Quero tornar todos os seus sonhos realidade. Quero tornar todos os seus sonhos realidade. Talvez pudéssemos juntar-nos assim mais tarde? Talvez pudéssemos juntar-nos assim mais tarde? Tenciono dar este passo de cada vez. Tenciono dar este passo de cada vez. Este facto encaixa perfeitamente. Este facto encaixa perfeitamente. Eu não consigo ver o seu ponto de vista. Não consigo ver o seu ponto de vista. Ele passou a maior parte da sua vida a reunir dinheiro. Um terço desta área está coberto por floresta. Um terço desta área está coberto por floresta. Eu coloco o meu trabalho à frente da minha família. Coloco o meu trabalho à frente da minha família. Normalmente faço o exercício depois do trabalho. Normalmente faço o exercício depois do trabalho. I've got nothing special to talk about. This is the happiest moment in my life. Este é o momento mais feliz da minha vida. We are also told that Max is a great guy. Também nos dizem que o Max é um grande homem. Também nos dizem que o Max é um grande homem. It may be unbelievable, but it's the truth. What time is the last train to Los Angeles? A que horas é o último comboio para Los Angeles? A que horas é o último comboio para Los Angeles? Did you go and see any of the events in person? Foi ver pessoalmente algum dos eventos? Foi ver pessoalmente algum dos eventos? Can I ask you a question about business? Posso fazer-lhe uma pergunta sobre negócios? Don't make such stupid mistakes again. Não volte a cometer erros tão estúpidos. Não volte a cometer erros tão estúpidos. Could you tell me when to get off? Poderia dizer-me quando devo sair? Poderia dizer-me quando devo sair? Euros to dollars, please. Euros e dólares, por favor. He should be back in 10 minutes. Deverá estar de volta dentro de 10 minutos. Deverá estar de volta dentro de 10 minutos. Please call me when you get home. Por favor, ligue-me quando chegar a casa. Por favor, ligue-me quando chegar a casa. The Constitution guards the liberty of the people. A Constituição protege a liberdade do povo. A Constituição protege a liberdade do povo. I'd like some red wine, please. Gostaria de um pouco de vinho tinto, por favor. Gostaria de um pouco de vinho tinto, por favor. There's a lot of work piled up on my desk. Há muito trabalho empilhado na minha secretária. Há muito trabalho empilhado na minha secretária. I don't even have time to catch my breath. Eu nem sequer tenho tempo para recuperar o fôlego. Let's forget about work and have some fun. Vamos esquecer o trabalho e divertir-nos um pouco. Vamos esquecer o trabalho e divertir-nos um pouco. Não tomaremos em consideração a sua doença. Estou encantado por ter conseguido o emprego. Estou encantado por ter conseguido o emprego. I'd like to pay it off over ten years. Gostaria de o pagar durante dez anos. Gostaria de o pagar durante dez anos. He looks gloomy today. Por favor, perdoem a minha indelicadeza. Por favor, perdoem a minha indelicadeza. Do you really look sharp today? Hoje, estás com um aspecto realmente aguçado. Hoje, estás com um aspecto realmente aguçado. After a pause, he continued his story. Após uma pausa, ele continuou a sua história. Após uma pausa, ele continuou a sua história. Could you tell me where I can wash my hands? Pode dizer-me onde posso lavar as minhas mãos? Pode dizer-me onde posso lavar as minhas mãos? I received an invitation, but I did not accept it. Recebi um convite, mas não o aceitei. Yes, I felt relieved to hear that. Sim, fiquei aliviado por ouvir isso. Sim, fiquei aliviado por ouvir isso. I'm sorry, you've got the wrong number. Desculpe, tenho o número errado. Desculpe, tenho o número errado. I will do it regardless of circumstances. Falo-lhe independentemente das circunstâncias. We discovered that you are a terrific learner. Descobrimos que o senhor é um excelente aprendiz. Descobrimos que o senhor é um excelente aprendiz. Ele quase perdeu o jogo para a sua equipa. Ele quase perdeu o jogo para a sua equipa. You should really move on to something new. Deveria realmente passar para algo novo. Deveria realmente passar para algo novo. Green is quite a calming color. O verde é uma cor bastante calmante. O verde é uma cor bastante calmante. Fizemos um intervalo de uma hora para almoço. Fizemos um intervalo de uma hora para almoço. I can't make any exceptions for you. Não posso abrir qualquer exceção para si. Ele encontra sempre falhas no meu trabalho. Ele encontra sempre falhas no meu trabalho. Aprecie-se se o vai chegar atrasado ao trabalho. Aprecie-se se o vai chegar atrasado ao trabalho. Do you mail them internationally? Envia-os por correio internacional? Are you currently on a diet? Está atualmente a fazer uma dieta? Está atualmente a fazer uma dieta? Desculpe, confundi-o com outra pessoa. Desculpe, confundi-o com outra pessoa. I will never find another girl like you. Nunca mais vou encontrar outra rapariga como tu. I can't recover from breaking up with you. Não consigo recuperar de ter acabado contigo. Não consigo recuperar de ter acabado contigo. Tenciono ir à Inam para férias em maio. How far is it to Amsterdam? Qual é a distância até Amsterdão? How often do the trains come? Com que frequência vêm os comboios? Com que frequência vêm os comboios? Posso ter um mapa da cidade gratuito? Posso ter um mapa da cidade gratuito? Two adult tickets, please. Dois bilhetes para adultos, por favor. Até uma criança pode responder a esta pergunta. Até uma criança pode responder a esta pergunta. Ele nunca perde uma oportunidade de ver um filme. Ele nunca perde uma oportunidade de ver um filme. Ele faz exercícios todos os dias pela manhã. Ele faz exercícios todos os dias pela manhã. Aos vossos lugares, preparem-se, vão. Aos vossos lugares, preparem-se, vão. Não temos outra alternativa, senão continuar. Não temos outra alternativa, senão continuar. Aos vossos lugares, agradecíamos que nos enviasse uma mensagem. Agradecíamos que nos enviasse uma mensagem. Agradecíamos que nos enviasse uma mensagem. Ele achou uma casa de dois-bedroom. I'd like to open an account, please. I love you, but I can't marry you. Eu amo-te, mas não posso casar contigo. I don't really care for fancy restaurants. Eu não gosto muito de restaurantes chiques. Eu não gosto muito de restaurantes chiques. Has this flight begun boarding? Este voo já começou a embarcar. Este voo já começou a embarcar. Preciso de um corte de baixa manutenção. Preciso de um corte de baixa manutenção. I'm not ready to settle down with him yet. Ainda não estou pronto para assentar com ele. Ainda não estou pronto para assentar com ele. I was wondering what the next station is. Estava a pensar qual será a próxima estação. Estava a pensar qual será a próxima estação. It is always a pleasure doing business with you. É sempre um prazer fazer negócios consigo. É sempre um prazer fazer negócios consigo. Já fez parte de alguma equipa desportiva? Já fez parte de alguma equipa desportiva? Em anexo está uma cópia do certificado. Em anexo está uma cópia do certificado. Poderíamos ter controlos separados? Qual é a sua citação favorita? Poderíamos enviar alguém para o consertar? Poderíamos enviar alguém para o consertar? Cantando juntamente com música gravada. Go on, tell me what it's about. Continua, diz-me do que se trata. Continua, diz-me do que se trata. It's only a party in honor of my birthday. É apenas uma festa em honra do meu aniversário. It's odd that they didn't reply our letter. É estranho que eles não tenham respondido à nossa carta. É estranho que eles não tenham respondido à nossa carta. May I have extension 637? Posso ter a extensão 637? Posso ter a extensão 637? I can't get excited about my job. Who should I ask about car rentals? A quem devo perguntar sobre o aluguer de automóveis? A quem devo perguntar sobre o aluguer de automóveis? We welcome this development very much. Congratulamo-nos vivamente com esta evolução. Congratulamo-nos vivamente com esta evolução. Could you tell me how to fill out this form? Pode dizer-me como devo preencher este formulário? Pode dizer-me como devo preencher este formulário? We hope that you will come to Lisbon one day. Esperamos que, um dia, venham a Lisboa. Esperamos que, um dia, venham a Lisboa. We understand from Tom that you went to Las Vegas. Soubemos, Pluton, que o senhor foi a Lisboa. Soubemos, Pluton, que o senhor foi a Lisboa. I appreciate very much that you could come. Agradeço imenso que tenha podido vir. Agradeço imenso que tenha podido vir. Have you ever had to return anything? Alguma vez teve de devolver alguma coisa? Alguma vez teve de devolver alguma coisa? He called in sick today. Hoje, ele ligou a dizer que estava doente. Hoje, ele ligou a dizer que estava doente. I hope we can see each other again sometime. Espero que possamos voltar a ver-nos um dia destes. Espero que possamos voltar a ver-nos um dia destes. I believe I haven't reached the summit of my career. Creio que ainda não cheguei ao cume da minha carreira. Creio que ainda não cheguei ao cume da minha carreira. It's against the rules to handle the ball and soccer. É contra as regras manusear a bola no futebol. É contra as regras manusear a bola no futebol. We are going to have the final examination next week. Vamos ter o exame final na próxima semana. Vamos ter o exame final na próxima semana. I can't leave this job at the moment. Neste momento, não posso deixar este trabalho. Neste momento, não posso deixar este trabalho. I'm not concerned about what they may say. Não estou preocupado com o que eles possam dizer. Não estou preocupado com o que eles possam dizer. Let's try to make him forget his troubles. Vamos tentar fazê-lo esquecer os seus problemas. Vamos tentar fazê-lo esquecer os seus problemas. Tom and Jerry are fighting a lot these days. O Tom e o Jerry estão a discutir muito hoje em dia. The debate is whether she agreed to it or not. O debate é se ela concordou ou não com isso. We have no alternative but to this. Não temos outra alternativa senão esta. Não temos outra alternativa senão esta. Please say hello to John. Por favor, diga olá ao John. Por favor, diga olá ao John. Am I allowed to take pictures here? Estou autorizado a tirar fotografias aqui? It was as easy as 1, 2, 3. Foi tão fácil como 1, 2, 3. Foi tão fácil como 1, 2, 3. Chovia todos os dias enquanto eu estava no Havaí? Apenas um pouco mais. Apenas um pouco mais de meia milha. Apenas um pouco mais de meia milha. Apenas um pouco mais de meia milha. Ela simplesmente não estava interessada em si. Ela simplesmente não estava interessada em si. Tente com mais afinco na próxima vez. Tente com mais afinco na próxima vez. Ele estava realmente à frente do jogo. Ele estava realmente à frente do jogo. Ela cantou na perfeição no corredor ontem à noite. Ela cantou na perfeição no corredor ontem à noite. Posso ter a extensão número 317? Posso ter a extensão número 317? Posso ter a extensão número 317? Por favor, não hesitem em contatar-nos. Por favor, não hesitem em contatar-nos. Eu gostaria de comida italiana. Eu gostaria de comida italiana. As paredes são um pouco esfarrapadas. As paredes são um pouco esfarrapadas. Eu preciso de depositar 5 mil dólares. Preciso de depositar 5 mil dólares. Preciso de depositar 5 mil dólares. Eu gostaria de um carro manual, por favor. Gostaria de um carro manual, por favor. Gostaria de um carro manual, por favor. Estou realmente a gostar da vida de solteiro. Estou realmente a gostar da vida de solteiro. Já ouvi o suficiente das vossas desculpas. Já ouvi o suficiente das vossas desculpas. Por favor, não se desvide o seu caminho. Por favor, não se desvide o seu caminho. O seu trabalho foi revolucionário. A sua obra foi revolucionária. A sua obra foi revolucionária. Vamos ver se me consigo lembrar. Vamos ver se me consigo lembrar. A próxima paragem é Bruxelas. A próxima paragem é Bruxelas. Eles estão a escrever skipping aos seus amigos. Eles estão a escrever skipping aos seus amigos. Como sabem, sou uma pessoa muito amável. Como sabem, sou uma pessoa muito amável. Posso comer dois cachorros quentes, por favor? Se não se apressar, vamos chegar atrasados. Se não se apressar, vamos chegar atrasados. Aguardamos com expectativa a sua amável resposta. Aguardamos com expectativa a sua amável resposta. Nada de especial e vou pedir à Mánica que jogue. Nada de especial e vou pedir à Mánica que jogue. Este comboio vai parar na Estação Waterfront? Este comboio vai parar na Estação Waterfront? Gostaria de pedir um guia de língua vietnamita. Gostaria de pedir um guia de língua vietnamita. Gostaríamos de o informar de que passou no exame. Gostaríamos de o informar de que passou no exame. Podia assistir a ginástica durante horas. Gostaria de comer no restaurante da 5th Street. Gostaria de comer no restaurante da 5th Street. Temos o prazer de responder ao seu inquérito. Temos o prazer de responder ao seu inquérito. Temos de lhe perguntar o que realmente aconteceu. Temos de lhe perguntar o que realmente aconteceu. Vamos esperar e ver como as coisas vão. Vamos esperar e ver como correm as coisas. Vamos esperar e ver como correm as coisas. Eles estão praticamente livres de lixo. Eles estão praticamente livres de lixo. Qual é o preço da passagem para Roma? Qual é o preço da passagem para Roma? Onde está o balcão das linhas aéreas? Onde está o balcão das linhas aéreas? Estão mesmo ali, na prateleira. Estão mesmo ali, na prateleira. Dois garrafas de cerveja, por favor. Duas garrafas de cerveja, por favor. Ela gostaria muito que o seu relógio tivesse tocado. Por favor, verifique imediatamente. Dois garrafas de cerveja, por favor. Quer usá-lo direita ou encaracolada? Quero usá-lo direita ou encaracolada. Eles pensam que estamos ligeiramente ao contrário. Eles pensam que estamos ligeiramente ao contrário. O gelo já é suficientemente difícil de patinar. O gelo já é suficientemente difícil de patinar. Desculpe, a linha dela agora está ocupada. Desculpe, a linha dela agora está ocupada. O meu filho morreu, agora síndrome vazio. O meu filho morreu, agora síndrome vazio. Por favor, tenha mais cuidado da próxima vez. Podemos aproveitar esta ocasião para vos recordar? Podemos aproveitar esta ocasião para vos recordar? Pode não acreditar, mas estou a dizer a verdade. Pode não acreditar, mas estou a dizer a verdade. Os jornais dizem que os dólares vão subir em breve. Os jornais dizem que os dólares vão subir em breve. Assiste-o ao jogo Barcelona contra Madrid. Assiste-o ao jogo Barcelona contra Madrid. Já alguma vez tentou jogar jogos de grupo? Já alguma vez tentou jogar jogos de grupo? É por isso que eu queria deitar as mãos ao mar. É por isso que eu queria deitar as mãos ao mar. Tomar estes com o estômago vazio. Tomar estes com o estômago vazio. Qual é o seu período preferido na história? Qual é o seu período preferido na história? Gostaria de reservar um quarto, por favor. Gostaria de reservar um quarto, por favor. Por favor, vá buscar uma cadeira à outra sala. Por favor, vá buscar uma cadeira à outra sala. Apesar da chuva forte, ela foi à loja. Vou ligar-vos à extensão 103. Vou ligar-vos à extensão 103. Se estás livre, por que não saímos esta noite? Se estás livre, por que não saímos esta noite? Ele não quer saber de ninguém a não ser dele próprio. Ele não quer saber de ninguém a não ser dele próprio. Onde fica o restaurante italiano mais próximo? Onde fica o restaurante italiano mais próximo? Ela sente-se desconfortável perto de estranhos. Ela sente-se desconfortável perto de estranhos. Cresci a ver os seus jogos e aplaudi-los. Cresci a ver os seus jogos e aplaudi-los. Isso foi uma coisa muito corajosa de se fazer. Isso foi uma coisa muito corajosa de se fazer. Preciso de ter o aquecimento arranjado. Preciso de ter o aquecimento arranjado. Os travões também não funcionam bem. Os travões também não funcionam bem. Apreciso de ter o aquecimento arranjado para a escola. Apreciso de ter o aquecimento arranjado para a escola. Ele foi um escritor muito profundo. Ele foi um escritor bastante prolífico. Quando é o próximo autocarro para Pequim? Posso ver o seu passaporte, por favor? Posso ver o seu passaporte, por favor? Onde podemos fazer o pedido de indemnização do seguro? Onde podemos fazer o pedido de indemnização do seguro? É possível matar dois coelhos de uma cajadada só. É possível matar dois coelhos de uma cajadada só. Não sei se percebo o que está a tentar dizer. Não sei se percebo o que está a tentar dizer. Penso que deveríamos colocar laminado. Ele é um bocado um fã da história. Ele é um bocado um fã da história. Desculpe, eu também sou o novo aqui. Desculpe, eu também sou o novo aqui. Já deve ter ouvido falar em controlo de natalidade. Já deve ter ouvido falar em controlo de natalidade. Verdadeiro e falso têm significados opostos. Verdadeiro e falso têm significados opostos. Os danos foram causados por forças externas. Os danos foram causados por forças externas. O teste terminou e começamos as nossas férias. O teste terminou e começamos as nossas férias. Gostaria de um quarto com duas camas, por favor. Gostaria de um quarto com duas camas, por favor. Falarei contra tudo o que eu saiba estar errado. Falarei contra tudo o que eu saiba estar errado. Ele gosta de cerveja, mas não gosta de leite. Ele gosta de cerveja, mas não gosta de leite. Gostaria de uma chamada de despertar, por favor. Gostaria de uma chamada de despertar, por favor. Sejamos francos, porque não és nenhum Einstein. Sejamos francos, porque não és nenhum Einstein. Consequentemente, estamos em posição de falar. Consequentemente, estamos em posição de falar. Estamos a enviar-lhe o contrato separadamente. Estamos a enviar-lhe o contrato separadamente. Pode ajudar-me a encontrar o endereço do motel? Pode ajudar-me a encontrar o endereço do motel? É um espaço aberto bastante grande. É um espaço aberto bastante grande. Já ouviu falar da nova casa do Michael? Já ouviu falar da nova casa do Michael? Já ouviu falar da nova casa doce de supr nato só? Bepouco, sabe? Obrigado.